O capítulo 1 do 2º Livro de Reis Amigos, estamos iniciando o livro de 2º Reis. O capítulo 1 do 2º Livro de Reis é a continuação dos últimos versículos do último capítulo do 1º Livro. É apresentado o fim da casa de Acabe. Acasias, seu filho, sofre um acidente e se consulta com Baalze do Zebude. Hoje, Deus envia Elias para advertir o rei sobre o seu triste final, por ter se negado a reconhecer o verdadeiro Deus. Acasias não renuncia à sua atitude imprudente e tenta dobrar a vontade divina, mas o propósito finalmente é cumprido. O rei Acasias, filho de Acabe, caiu de uma janela e ficou gravemente ferido. Diante disso, ansioso para saber se recuperaria sua saúde, decidiu enviar mensageiros para consultar Baalze do Zebude, Deus de Ekron. Acasias conhecia o Deus de Israel, conhecia as obras reveladas por Jeová, mas mesmo assim, preferiu consultar deuses pagãos. Muitos são aqueles que buscam conselhos na filosofia, no misticismo, no espiritismo e não se aproximam de Deus, que conhece todos os detalhes de nossa vida e para quem não há nada oculto. Deus intervém nessa situação e envia seu servo Elias para entregar aos mensageiros do rei uma clara repreensão ao perverso Acasias por ter rejeitado o verdadeiro Deus. Isso é o reflexo daqueles que, semelhantemente a Acasias, não estão dispostos a se humilhar perante Deus e a entregar o seu coração, a sua vida, mesmo quando não há evidência suficiente. Os seres humanos dão mais razão a seus próprios pensamentos, rejeitando os conselhos e orientações de Deus registrados aqui em sua palavra. Acasias, ao saber que era Elias, envia um capitão com um grupo de 50 soldados para fazer o profeta vir à sua presença. A atitude do rei é imprudente, orgulhosa, desafiadora, assim como a de seus soldados. Isso é visto na maneira que se dirige Elias. Homem de Deus, o rei diz, desce. Naquele momento, após a declaração do profeta, fogo desceu do céu e consumiu o grupo de soldados. E essa situação volta a se repetir também com o próximo grupo. Acasias não procurava Elias para aceitar a mensagem de Deus, para se arrepender de seu procedimento, de seu mau procedimento. Não. Ele tinha a intenção de obrigar o profeta a modificar a vontade divina. O orgulhoso coração humano tenta subjulgar Deus e sua vontade, querendo que Deus se harmonize com os nossos próprios desejos. Quem é o ser humano para desafiar Deus e dizer o que ele deve fazer ou corrigir a sua vontade? Bom, a história termina com a atitude do último capitão e seu grupo de soldados, que é diferente em relação aos seus antecessores e ao rei. Ele não é movido pelo orgulho e pela arrogância. Com humildade, ele se apresenta perante Elias e roga por sua vida e a de seus soldados. E então eles são preservados. É a maneira como buscamos a Deus que fará uma grande diferença. Se somos humildes e reconhecemos que precisamos dele, em Cristo e por sua graça, teremos vida eterna. Mas se agirmos com orgulho, com soberba, rejeitando a mensagem de salvação, o nosso fim será a morte. Deus sempre nos procura e nos dá novas oportunidades para sairmos do erro e nos entregarmos a Ele. Vamos deixar de lado o orgulho, a soberba, a arrogância que levam à morte e com humildade vamos aceitar o dom precioso da salvação que leva à vida eterna. Pensem nisso com carinho. Ótimo dia para você! Música Amém.